E aí pessoal, beleza? Bebê Rick doidão na área junto com o Godolfredo e o Gamarim! Galera, como vocês gostam muito dos bebês, eu estou trazendo novamente e hoje a gente vai fazer uma casa camuflada, é isso mesmo. A gente vai construir uma casa no lugar e ninguém vai conseguir encontrar ela, porque é muito camuflada, não é mesmo galera? Galera, como vocês pedem bastante pra gente fazer uns vídeos de bebê, eu quero que vocês façam um desafio. Eu e o Gamarim e o Godolfredo vão ter que correr até aquelas canas de açúcar ali, que quero ver se vocês conseguem deixar o like até a gente chegar lá e se inscrever no canal, não é mesmo galera? Então bora, é um, é dois, é três, bora corre, deixa o like. Eita, o Gamarim pegou um carrinho de Fórmula 1, se inscreve no canal galera, corre, deixa o like. Quem conseguiu deixar o like, bota aí no comentário, é nóis, vamos pro vídeo que tá muito massa, ei! Aê meu, tinha combinado de encontrar meu irmão e o Godolfredo aqui perto no servidor, bicho. Deixa eu ver, cadê eles? Tinha marcado aqui no poço de lava, aqui no laguinho de lava, esse laguinho eles conhecem. Aê Godolfredo! Tá bonito! Beleza, bicho! Eu gostei, meu irmão. É, você chegou na hora hoje, hein? Ah, eu tô com um relógio novo. Tá com um relógio novo? É relógio do Ben 10? Aqui dentro. Ah, celulares. É, ai. Brincadeira, eu roubei dentro da minha casa. Que, roubou? Aí, ó, na minha mão. Você tá levando dentro da fralda um relógio desse? Sim. Ele mexe, ele é bonitão. É bonito. Que dasora. Ele tem um bandalo. Sei lá, como é que chama? É badalo? Ele vai pro lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Tá, cadê meu irmão? Gá, marinha, cadê você? Ó, lá, lá. Na torre. O Godolfredo. Na torre, lá. Tá onde? Lá na torre. Ele tá na torre, não. No morro. Tá no morro, ó. Tá lá naquele morro ali, ó. Vamos dar um susto nele. Vamos voando. Ó lá, tá em cima da árvore, ó. Bora, bora, bora. Ó, tô chegando na maciota, ó. Na maciota. Bora, bora, Godolfredo. Grita, grita. Cadê ele? Ah, cadê meu irmão? Ah, safado. Oi. E aí? Não tomou susto, não. Não tomou susto. Não tomou? Ó, eu falei pra você que era no laguinho de lava, mano. Que x. Vem cá, vem cá, ó. Vai, não. Para de explodir as coisas do server. Eu sempre falo pra você não fazer isso. Para com isso. Ô, mas que desgreta, mano. Olha, destruiu tudo. Olha que da hora, bicho. Não, a gente não veio pra cá pra fazer isso. Vem cá, vem no laguinho de lava aqui, bicho. No laguinho de lava. Ó, é o seguinte. É, a gente veio pra fazer um negócio muito maneiro. Que eu ainda não sei o que que é. Eu tava pensando. Olha o que a gente vai fazer, ó. Não, não é isso. Parou, ó. Chega. Ó, é o seguinte. Eu tava com uma ideia muito boa, Godolfredo e Gamarim. É, eu falei, mano. Eu vi um bagunho muito da hora, bicho. Aí eu falei, vou fazer, véi. Vou fazer. Sabe o que que é? Uma... É isso aqui, ó. Não. Não, isso vai estourar o servidor. Parou, parou. Não, não gostei. Ah, tá bom. A gente vai fazer uma casa camuflada, véi. O que que vocês acham? Que da hora, bicho. Vamos fazer uma casa na TNT? É, não. Eu tava pensando em fazer casa camuflada. Embaixo, tipo, de uma... De um lugar. É, um bagulho da hora mesmo. É, vou dentro da TNT aqui, ó. Dentro da TNT. Vou ficar da hora, vou ficar da hora. Não, mas aí, bicho. Uma TNT. Por favor. Presta atenção. Ai, coisa fresca explodiu. Corre. Ai, miséria. Nossa, bicho. Para. Caramba, mano. Deu ruim. Tá, é... Vamos fazer assim, galera. Vocês são muito retardados. Quando vocês ficam juntos, só dá coisa errada. Vamos fazer a casa camuflada num lugar que não chama atenção. Se a gente fizer num lugar que chama atenção... Tá cachoeira aqui, ó. Não, no buraco que a gente fez de dinamite. Não dá. Cola aqui, ó. Segue eu. Segue eu, que eu vou ter que... Aqui é da hora, bicho. Não. Dá TP em mim que a gente vai fazer a casa camuflada num lugar que dá pra fazer, né, meu? Vocês tão metendo, louco, mano. Tão fazendo coisa errada. Tão explodindo todo o servidor. Toda vez. O que pode fazer, então? Dá TP. É, vamos cavar aqui, ó, miséria. Cava aqui, ó, miséria. Aqui assim, ó. Cava, cava. Eu vou usar aquele comando muito bom que a gente botou no servidor, que é do Barra Wand, tá ligado? O Barra Wand, ele é bom demais. E ele cava tudo sozinho pra nós. Cava aqui. Aí, deixa eu ver agora num lugar bom. Cava também. Ô, miséria. Coloca aqui assim. Coloca sete blocos de altura. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Aí, beleza. Sete, zero. Boa. Cavei só um pedacinho só pra testar. Da hora. E agora eu vou cavar mais um pedacinho. E já era, mano. Mas dá um curante aqui, não. Relaxa, relaxa. A gente arruma. A gente arruma, bicho. Deixa eu cavar aqui, ó. Ai! Deu ruim, viu? Viu? Deu errado. O que aconteceu, bicho? Culpa sua. Deixa eu ver qual é o dedo do bloco. Barra sete, sete, zero, dois. Aí, boa. Ai, fiquei embaixo da terra. Boa. Agora tá pronto, mano. É só a gente cavar um lugarzinho aqui. Onde que tem iluminação? Tá vindo luz da onde? No céu. Eita, tá meio bugato isso aqui, tá? Vamos fazer a casa. Casa camuflada, mano. Embaixo da terra, galera. Muito louco. É, eu vou iluminar aqui. Isso de madeira. Vou colocar tudo de madeira. Pode? É, cada um faz um cômodo. Gamarim faz o quarto. É... Vamos fazer a assada. Godofredo faz a cozinha. Pode ser, Godofredo, que você gosta de comer? Pode. Beleza. Olha, que bonitão. E aí eu vou cavar aqui, ó. E aí eu vou fazer um bagulho da hora enquanto isso aqui, ó. Ou é da hora construir, né? Vocês gostam, não gostam? Eu gosto, eu gosto. Construção é um bagulho da hora, mano. Eu quero ser um construtor muito grande. Pode começar arregaçando aí, bicho. É, deixa eu coisar a coisa aqui. Vou fazer um bagulho da hora aqui, bicho. Assim. E aí eu vou botar... O seu quarto vai ser aqui. O seu quarto? O quarto vai ser pra nós todos, mano. Vai ser aqui, ó. É um quarto só pra todo mundo. Boa. Deixa eu tampar essa badarosca aqui, ó. Ai, miséria. Tá de noite já. A gente tem que tomar cuidado com os creeps. Com os creepers e tudo mais. Boa. Já tá tampado já. Deixa eu descer essa miséria aqui. Uou. Eu não tô conseguindo fechar. Aí, fechei. Boa. Já tá tampado. Agora eu vou botar um bagulho da hora. Deixa eu ver. Um bloco muito futurístico. Esse bloco aqui, ó. Ele é da hora, esse bloco. Aí, é da hora mesmo. Gostei. O teto. Vamos fazer o teto como? Ó, o Godofredo. Vai ter escada pra cima do... Do bagulho, do... Meteu o louco. Faz assim, ó, Godofredo. Você não sabe fazer o barra-wand? O barra-wand, ó. Você clica aqui. Depois você clica aqui. Aí você barra 700. Tira tudo. Aí você pega. Cava aqui. Cava daqui. Você queria a futura bloco, né? Ou o laboratório bloco. Laboratório bloco. 544, 2.55, ó. 544, 2.55. Aí, ó. Opa. Aí. Aí, não é. Qual que é o laboratório bloco que você tá usando? É esse? 544, 5. 544, 5. Não vai. Esse. Ah. É, laboratório bloco. É o... Ah. Já sei. Acho que era o outro. É o 2. Quer ver, ó. Isso. Boa. Aí, consegui. Tá. É, a cela vai ser aqui. Pode fazer a cozinhona grande, mano. Cozinhona, zona, zona. Tá ligado? Grandona assim, ó. Mete o locks. Aí, você clica também aqui, ó. E aí, clica pra cá. E esse é qual? Esse bloco? 544. 554. Aí, boa. Entendeu como é que faz? Sim. Das horas. Vamos, então, fazendo os bagulhos da hora aqui. Eu acho que... Ô, Gamarim. O que você te estrancou aí, bicho? Eu tô escondidinho. Ah. Então tá. Beleza. Tá. A entrada é aqui, então. E aí, eu vou fazer uma salona das horas, mano. Eu vou botar as TVs gigantescas. Na moral. As TVs muito loucas. Eu vou pegar um bloco bom também. Vocês estão escolhendo um bloco bom, né? Pra fazer os bagulhos, né? Ah, tá. Só faltavam os blocos ruins, não. Sem bloco ruim aqui, bicho. E eu acho que eu vou botar uma madeirona diferente no chão. É. Acho que é melhor. E aí, deixa eu ver o que mais que eu vou usar. Acho que eu vou usar essa parede aqui. E aí, boa. Vai ficar bom. Vai ficar da hora. Vamos ter que colocar a tocha também pra dar uma iluminada, hein? 500, 648, qualquer ou mais. Eita, bugou o bagulho. Bugou tudo aqui o bagulho. 2.9. Eu gosto de construir. Olha, essa parede vai ficar da hora, mano. E madeirona. Madeirona zica do baile, velho. E aí, eu vou botar o teto. Deixa eu ver. É, vai dar pra botar o teto bom também. Aqui, ó. Teto bom até aqui. Boa. Ó, que da hora. Ô, a gente vai ter que botar bloco de carpinteiro pra fazer as divisórias, não é não? É melhor, né? É melhor. Porque daí dá pra pintar um lado de cada cor e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. 439. É o carpinteiro. Aí, 439. Boa. Beleza. Aí faz uma paredona aqui, ó. Uma porta, quer dizer. Assim, ó. Muito louca. Vai ter que pintar na mão, tá, Godofredo? Tem que pintar na mão. Não tem jeito. Vai ter que pintar na mão. Ainda bem que a gente tem os game mods, a gente é dono do server. A gente tem o AP, né? Aí dá pra gente fazer os bagulhos das horas mesmo. E aqui, às vezes, buga. Boa. É só você pintar do outro lado agora, Godofredo. Que vai ficar das horas a sua cozinha aí, tenho certeza, bicho. Eu vou, não vou nem olhar o que você tá fazendo aí. Pra não ter spoilers, né? Pra não ter spoilers. Ô, Gamariz, tá quietinho. O que você tá fazendo? Negócio muito louco. Tá fazendo arte, né, bicho? Eu tô. Ó lá, hein? Ele é artista. Artista, que artista. Ele é artista doido. É, deixa eu ver aqui, ó. É 648.15. 648.15. Esse bloco é muito louco de chão. Ele é bonitão. Aí eu vou pintar o chão aqui também. Boa. Bonitão? Aham. Muito louco. É, Godofredo. Tô pensando em botar uma porta doida aí, bicho. Será que vai dar certo? Deixa eu ver. Vou quebrar tudo. Vamos ver. Ai, meu Deus. Tá difícil. Eu acho que tem que ser maior. Opa. Ai. Aqui não vai. Eita, pega. Bugou, você viu? Tem que ser mais alto. Calma aí. Fazer bagulho da hora. Calma. Ele buga tudo. Você tá vendo? Não posso. Não pode? Caramba, nunca vi esse bug, velho. Você já viu esse bug já? Ou não? Bug doido. Dá pra ver o mapa inteiro. Você é louco. Deixa quieto. Até desistir. Aí, boa. E coloca isso aqui também. A porta vai ficar muito grande desse jeito. Aí, vou mobiliar agora. Ou vou botar uma TV muito grande. Na moral. Uma TV gigante. Gigantesca. Vai ficar tipo um cinema. Deixa eu ver. Oh. Beleza. Oh. Olha só. Eita, miséria. Ficou muito da hora. Mas acho que vou botar um pouquinho mais alto. Vai ficar igual cinema de verdade. Aí, vai ficar bom. Aí, vai ficar muito bom. Vai ser desse jeito. De certeza. Deixa eu quebrar essa tocha aqui. Tá atrapalhando. Tá atrapalhando demais. Ah. Deixa eu quebrar aqui também. Boa. Aqui. Aqui. Boa. Aí, vou fazer uma... Vou fazer umas poltronas tipo de cinema. Tá ligado? Sim. Você já viu as poltronas de cinema? Como é que é? Não, eu vi. É muito bonito. É muito louco. Tá. Vou fazer assim. Deixa eu ver. E aí, já vai ficar bom. Aí, vou fazer um bagulho de carpinteiro aqui. Oh. Qual que é a cor que você acha da hora de fazer? Preto e vermelho? Esse bagulho? Sim. Preto e vermelho. Vai ficar das horas, né? Vai ficar bonito. Beleza. Aí, vou botar outra escadaria aqui. Vai ficar muito show, velho. Esse lugar. Vai ficar um cinema pros bebês doido. Cinema pros bebês doido. Gosta? Tu gosta? Eu gosto muito. Aí, sim. Eu gosto pra caramba, velho. Do cinema. Muito das horas. Beleza? Aí, agora eu vou pintar. Vou pintar de preto. Um bagulho preto da hora. Antiblock. Antiblock é bom, né, galera? Muito bom. É bom demais. Deixa eu tirar essas badaroscas aqui. Deixa eu iluminar. Pra saber direito o que eu tô fazendo, né? Nossa senhora. TVzona, né? Sim. TVzona Zica do Pântano. Cinco mil polegadas, bicho. Cinco mil polegadas? Será que existe? Existe. Ô, louco. Cinemão. Beleza. Ô, você viu que agora tem o cinema que tem a cadeira The Box, parece? A cadeira é monstra, velho. A cadeira é que mexe, velho. Muito das horas. É, um bagulho da hora mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar um sofazão das horas aqui. Mas esse sofazão não vai ficar legal. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, vê se vocês acham a melhor poltrona do Brasil pra gente colocar. Acho que essa aqui, né, ó. A melhor do Brasil é verde e amarela. Essa poltroninha aqui das horas, Godolfredo? É bom demais, é assim. Ah, deixa assim mesmo, ó. Quer ver? Ó, é só pra subir. Pra ficar num ângulo bom, tá ligado? Não vai ter tanta gente não, bicho. Eu não vou deixar ninguém vir aqui no nosso rolê, não. Tá louco. É, daí eu vou... Vou fazer assim agora. Blacks. Você terminou, Godolfredo? Sim. Vai me ajudando. Vamos fazer uns bagulho doido, mano. É. Faz aqui o negócio ainda. É, você poderia fazer o quê aqui? Fazer o bagulho mais aqui, é. O que é mais bonito? Aproveita que tá no Game Mods, que ainda dá pra fazer tudo o que você quiser, velho. Se quiser até botar a lava caindo do teto, dá pra botar. Nossa! É, fazer tudo o bagulho das horas mesmo. É, deixa eu ver agora um bagulho legal pra gente colocar aqui. Hum... É... Ô, Gabriel, você tá colocando o quê aí no quarto? Vou ter que dar uma zoeada. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nossa, mano! Da hora, mano. O quarto, ele meteu o louco. Uhul. Ó. Muito da hora. Muito da hora, gostei. Muito da hora. Agora a gente tem um cinema. E aí eu vou botar, então, uma área de recriação ali. Ué, o que é isso? Eu esqueci do banheiro, misera. O que é agora? Vai ter que fazer o banheiro aqui, ó. Faz aí, Godafredo. Aqui, ó. Ó. Vai fazendo ali atrás, ó, onde eu cavei ali. Beleza? Vai cavando aí, vai fazendo. Enquanto isso, eu vou fazer mais coisas das horas. Eu vou fazer uma lan house pra gente. O que vocês acham? Lan house. Muito bom. Muito da hora? Você gosta, camarim? Gosto. Beleza, então. Vou fazer lan house pra nós. É... A gente vai jogar... O que é na lan house? Minecraft? Sim. É... E mais do que mais? O que vocês querem que eu coloco? Pensa. Pensa. Pensa e me fala. Dá tempo ainda, hein. Pensa e me fala. Que jogo que vocês querem que eu instale no bagulho? Eu sou instalador bom de coisa. De jogos. Eu instalo todos os jogos que vocês quiserem na vida de vocês, mano. Pode ter certeza. Aham, eu sou bom. Eu instalo tudo. É... Quatro strikes. É... League of Legends. É... Todos os joguinhos que vocês quiserem. Olha. Ô, temos lan house. Temos cinema. Temos tudo. Tudo, tudo, tudo. Eita, que banheiro doido. Você tá testando aí, Godofredo? Tá fazendo um bagulho doido, né? Já tô vendo. Já tô vendo. Deixa eu ver. Onde eu vou botar isso? Acho que isso aqui não vai caber, não. É, não vai não. Só se eu fizer um segundo andar, mano. Deixa eu ver. Acho que eu vou cavar mais. Vou fazer aqui pro lado. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Aí vai ficar da hora. Vou ficar mais... Vou fazer mais uma área aqui, galera. Mais uma área só pra... Só pra meteorlox, tá ligado? Meteorlox de leve. Só uma área aqui de sinuca pra nós. E já Elvis. Beleza. Obrigado. Cava, cava, cava. Beleza, vai sete zero. E é... Aqui, calma. Mais sete zero de novo. Tem que ter mais espaço. Boa. Agora tá bom. E aí eu vou manter o padrão aqui. Esse bloco que é o... Seiscentos e quarenta e oito quinze. Isso mesmo. Seiscentos e quarenta e oito quinze. Tem que ver a iluminação. Qual que vai ser? Qual que vai ser? Vocês estão afim? Iluminação neon lamp? É, é. Lamp, lamp. Neon lamp. Tá. Vou colocar no teto. Teto solares aqui, ó. Uou, boa. E aí mais teto solares aqui. E eu vou quebrar essas tochas aqui. Essas tochas tá feia demais. Boa. Feia demais. É. Aí, aí já tá bom iluminado já. Já tá bem... Não, mas essas luzes aí vai cagar tudo o nosso cinema, bicho. É, sério? Aí é, não vai dar pra enxergar direito as coisas, mano. Olha que dá. Não vai dar. É melhor fazer assim, ó. Quer ver? Ó. Assim, ó. Aí vai dar bom. Aqui em volta, ó. Em volta do cinema. Aí, aqui. Boa. Boa e boa. Tá. Ô, Gamarim. Me ajuda a fazer aqui o bagulho. Deixa eu ver. Calma aí. Tá ajudando aí? Pra banheiro, bicho. Beleza. Cuidado. Ajuda a Godofredo no banheiro. Que banheiro tem que ficar bonito, né? Não. Quem? É, deixa eu cavar aqui pra ver se tá certo. Tá certo aqui também. Eu vou iluminar, mano. Preciso iluminar aqui urgentemente. Vou botar os tetos desse negócio aqui, ó. Vai ficar bonito. Deixa eu ver. É, mano. Esse bloco aqui é bonitão mesmo. Vai dar pra fazer ele. Vou pegar ele. Pra fazer. Calma. Coloca aqui. Aqui. Hum. 216, 2. 216, 2. E aí, 216, 2 de novo. 216, 2 de novo. E de novo. Boa. Tá quase terminando. Nossa casa tá ficando muito maneiro. Eu tô gostando, véi. Tô gostando muito, véi. Aham. Muito da hora mesmo. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Assim vai ficar bonito. Eu vou botar um sofazão agora. Red, vermelho. Cadê? Esse e esse. Boa. Vai ficar vários sofazão da hora, véi. Pra gente ficar confortável, né, mano? Aqui no lugar. Boa. E dá pra chamar a galera zica. Dá pra chamar o povo e mesa também. Pra colocar as comidinhas. O povo e a pova. Hã? O povo e a pova. Não entendi nada que você falou. O povo e a pova. Pova? Isso não existe. Pova? Tá doido, é? Ô, vou botar uma geladeira aqui. Hã? A marida do polvo. Marida? Ah, cê é doido. Boa. Tá da hora aqui, mano. Depois vocês dão uma olhadinha aqui, ó. E vou botar TV aqui também, véi. Vou botar aqui, ó. No teto. Teto solares. Aqui, ó. E aí vou botar isso aqui assim, ó. É, mais ou menos. Deixa eu ver. Vou ter que botar escada. Ixi, escada vai ficar bom. Com escada vai ficar da hora. Aê, boa. E aí, assim. Aê, boa. Depois dá uma olhada aqui, galerinha. O bagulho tá da hora, mano. É, terminado aqui esse negócio. Hã? Acabou. Acabou banheirinho, ó. Acabou. 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 Uou. Cês são zica mesmo, hein. Deixa eu ver. Vou dar a hora aqui, hein, bicho. Ficou, né? Vou melhorar. Vou melhorar mais. Aí, assim, assim. Boa. Ficou mais bonita ainda agora. Cê viu? Que das horas. Ô, eu gostei desse bloco aqui. Eu vou usar mais, mano. Vou usar mais. Vou colocar um montão desse bloco aqui. Olha só. Que bloco das horas, ô. Se liga. Eu não sabia, não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha só, bicho. Qual que é? Qual que é o bloco? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha. Eu não sabia desse bloco, não, mano. E aqui. Cadê você? Da TP. Eu vim aqui pra te ver. Olha aí, ó. Nossa. Que teto maluco, mano. Ô, eu gostei desse bloco. Eu vou colocar no chão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem bloco aqui. Pra terminar a nossa casa em grande estilo, véi. Caramba. Tinha que ter uma coisa diferenciada. E essa é a coisa mais diferenciada de todas. Olha só. Misera. Foi muito da hora, mano. Gostei. Essa é a nossa casinha. Sempre que a gente quiser, a gente vai colar aqui. Demorou? Vamos colar aqui. Vamos dar um tour aqui, ó. Vamos dar um tour pra ver se ficou da hora de verdade. Vamos ver aqui o quarto muito bonito. O Gamarim meteu locks. É muito legal. É, mas deixa eu ver aqui o que tem mais. Tem a nossa cinema. Tem cineminha. Olha, o cinema ficou muito louco, hein, mano. O que você achou? Gostei. Gostei. E aí tem... Olha, esqueci de um negócio aqui, ó. Aqui agora. Boa. E essa é a nossa lan house. Tem o banheiro. Ficou muito louco. Gostei, véio. Na moral, ficou muito bonito. E a cozinha também. Olha só, Godolfredo. Meteu o louco na cozinha. Então, bora botar um filmão aí pra gente assistir, galera. Agora, o que vocês acham? Quero ver... Cada um escolhe seu lugar aqui, Godolfredo. E vamos sentar e assistir um bagulho da hora, hein, mano. Ó, cada um no seu lugar aí, mano. Vocês estão brigando, né? Ah, caramba. Vou ficar aqui, ó. Ah, não. Aí você vai atrapalhar, mano. Não vale. Bora assistir o filmão da hora, então. Vai. Vai.